E o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, deve vir à Terezina reforçar a pré-candidatura majoritária do Partido Novo. Quem teve acesso aos detalhes é o repórter, nosso amigo de bancada, Eliezer Rodrigues, e os detalhes você acompanha agora. O Partido Novo promoveu uma capacitação voltada para pré-candidatos na Assembleia Legislativa de São Paulo. Como pré-candidato à Prefeitura de Terezina, o professor Tony participou da programação. Lá a gente teve discussões com especialistas em segurança pública, em saúde, em educação, com capacitações para que a gente possa fazer um plano de governo alinhado com a gestão técnica. Associado a isso, a gente tivemos encontros e reuniões com o Deltan Dallagnol, que é embaixador nacional do Novo, em que ele discutiu muito com a gente sobre o propósito de uma missão como essa em que nós estamos, a importância de buscar lutar por uma cidade melhor, e discutiu também sobre mecanismos de transparência e combate à corrupção. Oportunidade para um encontro pessoal com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que deve vir à Terezina reforçar a pré-candidatura majoritária do partido. É um governador que tem uma gestão técnica alinhada com aquilo que a gente defende. É o governador do segundo maior estado do país. É um governador que pegou um estado sucateado entre gestões do PSDB e do PT e organizou a casa. Minas hoje bate recordes na geração de empregos, na arrecadação. Hoje voltou a ser um estado pujante. Então a gente tem orgulho do governador Romeu Zema e que é ele aqui presente. E ele já sinalizou. É só ajustarmos a agenda que ele vem. Em Terezina, o partido Novo deve apresentar o nome de uma mulher para concorrer à vaga de vice-prefeita. O anúncio oficial deve acontecer após um processo seletivo. Nós não podemos anunciar nenhum nome antes dessa aprovação final do processo seletivo. Mas é uma pessoa que é alinhada com os nossos valores, com os nossos princípios, que a gente defende uma gestão ética, séria e de responsabilidade. Então nós não fomos em busca de uma pessoa que tivesse, ah, é porque tem muito voto, é porque é uma líder política. Não, nós queríamos uma pessoa que para a gestão, em caso, dando certo. Porque com a graça de Deus a gente acredita que esse projeto nosso majoritário vai dar certo. Que seja uma pessoa não apenas figurativa, mas que atue na gestão ao meu lado. Tá aí, então, todo mundo preparando os seus vistos, suas pré-convenções, enfim. Exatamente. Primeiro aí, a respeito dessa capacitação, o Partido Novo deve lançar 100 candidatos a prefeito. É um número baixo no universo de... No Brasil, isso? Quase, isso. 5.600, 5.700 municípios. Por quê? Primeiro, tem que haver uma disposição de alguma liderança local, e essa liderança é submetida a um processo seletivo. Em, sendo aprovado em todas as etapas, o candidato pode ser homologado para representar o partido na cidade. Então, assim, realmente é um número bastante reduzido, pela peneira que se faz, é uma exigência do próprio Partido Novo. Romeu Zema, maior expressão que a sigla tem, é uma referência, deve vir a Teresina tentar se aproximar ideologicamente. Claro, o governador do estado de Minas Gerais não teria nem uma ingerência direta, não teria uma capacidade de ação efetiva na cidade de Teresina, mas no campo ideológico, quando se faz a discussão, é uma referência do Partido Novo. E a escolha da pré-candidata a vice, um nome ainda reservado, porque o processo seletivo da mesma pré-candidata está em andamento, e só ao final, caso aprovado, é que será divulgado à população. Eliezer, caros colegas, Chico, Magela, Fabrício e Rádio Ouvinte, bom, primeiro que o Novo mudou o estatuto para poder utilizarem o fundo eleitoral e o fundo partidário. Embora o partido não tenha mais o fundo partidário, por não ter conseguido a classe barreira, mas ao longo dos anos que ele, desde a sua criação, foi criada uma grande poupança de recursos públicos. Então, dinheiro, ou seja, condições econômicas, o partido tem. Não é à toa que nós vimos em Teresina um derrame de alt-dose do pré-candidato a prefeito, o Keller. Mas vamos lá. Isso aqui é fonte do Datatempo. A aprovação da gestão de Romeu Zema cai entre os eleitores de Belo Horizonte. A pesquisa revela que 43,6% aprovam a administração do Executivo, agora, final de maio e início de junho. Em abril, o percentual era de 49%. Em dois meses, a gestão do governador Zema enfrentou queda de aprovação em Belo Horizonte. É o que revela a última rodada de pesquisa, que analisa o cenário para as eleições municipais na capital. Segundo o levantamento realizado em 31 e 3 de junho, o governo estadual é aprovado por apenas 43%. Em comparação com a rodada anterior de 49%. Agora, o que me chama a atenção é a desaprovação. A desaprovação do governo, para finalizar aqui o meu comentário, chega, Eliezer, a 45,9% a desaprovação do governo Zema. Então, assim, é um cara que, no início do ano, Magela, estava com o Nicolas e com outro senador de Minas, dizendo para a população de Minas Gerais que estavam autorizados os pais e mães a levarem seus filhos sem estarem com a sua vacina em dia. Isso está nas redes sociais, foi publicado. Inclusive, na minha, eu coloquei para fazer uma crítica, mas uma crítica construtiva. Um governador que admitiu, aceitou o retorno às aulas, nas escolas da rede pública estadual, sem vacina. Aliás, de forma generalizada, porque o Estado é maior, sobrepõe-se aos municípios. Então, assim, a gente precisa ter cuidado com essa questão midiática, porque lá em Minas Gerais ele não está essa Coca-Cola toda, não. Inclusive, não, todos, eu verifiquei aqui todos. Todos os institutos estão apontando essa situação dele. E outra, foi o cidadão que também quis promover a sectarização, a separação do Brasil com o Nordeste. Então, paciência, gente.